E aí, quer virar um baixista consciente? Estou anunciando meu curso online de harmonia para contrabaixo. Aqui a gente vai ver intervalos, escalas, cadências, acorde, campo harmônico, modos. Tudo o que você precisa pra dar uma incrementada na sua música, pra fazer uns trabalhos, pra tocar, pra tocar com a sua banda. A ideia é que você vire um baixista que sabe o que tá fazendo. Você tá no meio da música e você tá preparado pra fazer uma variação com as notas certas, no contexto certo. E você vai desenvolver seu ouvido também, porque a gente vai dar nome aos bois, você vai conhecer todas as estruturas. Reconhecer elas quando você ouve uma música, você vai conseguir anteceder o que você tá tocando. Antes de tocar e ver que deu errado e experimentar, não, você já vai tocar tal coisa porque eu sei que tá certo e já sei o som disso. Então, o objetivo desse curso é chegar nesse nível. É um curso que vai ter material pra você estudar durante um ano. São oito aulas que você pode assistir quantas vezes quiser. É recomendado que você assista mais de uma vez. Quanto mais vezes você fizer, mais você vai ficar aprofundado no curso. Eu tenho 20 anos de experiência na música e eu estudo essas coisas até hoje. Vira e mexe eu tô estudando escalas, acordes, modos. E eu sempre acho uma maneira de ressignificar isso. Então, é uma coisa que você vai estudar pra sempre e vai sempre evoluir a sua música. Uma das coisas que eu considero mais importante é o estudo da harmonia, né? É aí que você consegue expressar seus sentimentos, fazer uma composição com começo, meio e fim. Ou mesmo compor uma linha de baixo, tocar uma linha de baixo. Entender o que os outros músicos estão tocando. Então, é isso aí. E eu vou mostrar pra você como é que o curso tá sendo montado. Então, fica aí. Olha aqui a sala como é que tá, né? Esse aqui é o estúdio. A G, né? O som fica legal pra vocês entenderem. Então, os vídeos ficaram muito legais. Eles foram todos gravados aqui no meu estúdio. Espero que vocês gostem. É um curso completinho. Dá material pra você estudar durante um ano, mais ou menos. E ele vai abrir sua cabeça pra um monte de conteúdo novo que vai vir depois no futuro também. Beleza? Então, te vejo no curso. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.